Fico feliz por estar estreando com a camisa do Curitiba, acho que conversamos ali entre nós que tinha que ter bastante comunicação, apesar de ser a primeira vez que estamos jogando junto, se saímos bem e fico feliz por estrear com a camisa do Curitiba. Sim, sim, procuro sempre estar finalizando, sempre quando eu tenho oportunidade procuro arriscar bastante ou para ter um rebote ali para o centroavante ou até mesmo para sair um gol, quase saiu um gol hoje, mas fico feliz pela partida. Sim, sim, acho interessante, o time é mesclado, um pouco mais velho, um pouco agorizado, acho importante, entendeu, ter um pouco do jogo dinâmico, mas ao mesmo tempo saber cadenciar o jogo, entendeu. Então estamos aprendendo com coisas mais experientes também. É um pouco complicado, né, acho que pesou mais no fim da partida, que era normal ali por estar sem ritmo, mas acredito eu que fizemos um bom jogo. Fico feliz, feliz e agradeço o Curitiba por me dar a oportunidade de mostrar o meu trabalho e eu vou estar trabalhando no dia a dia para poder mostrar, entendeu, para o Curitiba e para a torcida que fizeram uma boa aposta. Tchau. Tchau.